Salve quebrados, sou o Daniel Júnior e esse é mais um vídeo do meu canal e esse vídeo é urgente, deixa eu explicar o que aconteceu. Na última notícia aqui, para quem não acompanhou o último vídeo do canal, um jovem falou que o Orochi copiou o nome e o logo da produtora dele, a Amatilha, a nova produtora do Orochi. Bem, óbvio que várias páginas postou a versão do Menor Bel, que fala que foi copiado e tudo mais, mostra o logo, mostra o nome da marca dele, o nome do selo dele. E qual foi? O Orochi e a Main Street, estou falando Orochi e Main Street porque foi a Main Street, mas o Orochi é a dona da Main Street, então foi o Orochi também, está tentando censurar esse jovem. Está pedindo para as páginas que postaram apagar o post, isso é uma espécie de censura, de tentar calar o Menor Bel, deixando que ele fale sozinho e que ele não consiga falar na mídia. Então é uma parada muito difícil, que por exemplo, vamos supor que o Orochi vê esse vídeo aqui, vê o outro e fala, não quero ninguém falando sobre isso. Ele pode pedir para me tirar aqui, ameaçar eu com alguma coisa, ameaçar, me processar ou algo do tipo, né? Então, sim, isso é uma forma de censura. E essa é uma atitude muito infeliz por parte da Main Street, né? Já que o Hip Hop de sua origem é contra a censura. Desde o começo, o Hip Hop já nasceu contra a censura. Então, no mínimo, mesmo se não for cópia, se for só uma coincidência independente, todo mundo tem que ter o seu direito de se expressar, de se acontecer uma injustiça com você, você poder falar, né? E sua voz ser ouvida. Esse canal existe muito por causa disso também, para dar voz a essas injustiças que acontecem dentro do trap, certo? Do Hip Hop no geral, né? Mas é isso, então eu vou deixar o novo vídeo do Menor Bel aí. Quem não sabe o que eu estou falando, assiste o último vídeo do canal, né? E, bem, eu sinceramente acho que a Main Street agiu errado. No mínimo, mesmo se fosse uma coincidência, era muito melhor ter tratado as pessoas não de cima para baixo. Deveria ter tratado os meninos de forma igual e não falado, ó, nós é a Main Street aí, cala a boca e estamos censurando aqui qualquer um que falar sobre o caso. Ó, a Main Street pediu lá para o site divulgar-se uma rap nas caixas, mano, tirar meu bagulho, tá ligado? Tirar a publicação que ele fez lá, tá ligado, rapaziada? Os caras estão preferindo derrubar o bagulho, tá ligado? Do que chegar em nós aqui, mano, e dar um papo de melhoria, tá ligado, tropa? A única coisa que o sócio do Orochi lá chegou e fez, mano, foi falar que o bagulho já era de música de Orochi de mó tempão, tá ligado? E falou que o bagulho era deles, que eu tinha que esquecer, criar outro nome e meter macho em outro projeto, tá ligado, não? Aí quer dizer que o nosso sonho, tá ligado, nossas esperanças que nós já tínhamos de anos, tá ligado, na parada, nós temos que esquecer. Porque os caras falaram que é deles, tá ligado? Rapaziada, tô falando que eu sou dono de porra nenhuma não, tropa. Mas só que é o que é o nosso mesmo de direito, tá ligado, não, mano? Os caras em vez de ver uma melhor forma com nós, velho, fica nessa daí, mano. Os caras não querem artista, tropa. Aí, ó, artista, mano, entendeu? Tá ali todos pra caralho, entendeu? Só pegar a visão dos trabalhos, tem um menor aí que faz beat, faz rima, entendeu? Outro menor faz rima, foda. Entendeu, nós cheio de projetos aí, cheio de porra, de prévia pra poder lançar o bagulho. Os caras, em vez de formar uma conexão, os caras ficam nessa, tá ligado? Que porra, que panelinha é essa, mano? Qual é a hora, ó, cheio, tropa da Mestriti? Vambora, mano. Entendeu? Vem uma melhor forma aí, rapaziada. Tô querendo, porra, que é humildade, mano, entendeu? Não, vem do porco, mano. Tá ligado? Tô querendo afuscar o trabalho de vocês, não, entendeu? Tô querendo atrasar ninguém, tô falando que vocês roubou nada, tá ligado, tropa. Mas só que é o que eu marquei direito, mano, entendeu? Então vamos dar uma atenção aí, rapaziada. Vamos dar uma divulgadinha nessa parada aí. Entendeu, rapaziada? Menor de Bel na visão. Vou tentar ser bem direto ao assunto com vocês, tropa. Muita atenção. Há cerca de um ano atrás, tropa, eu, com a ajuda do MK King e o Menor de Elixson, nos cria, criamos o selo, tropa. O nome é Amatilha, tá ligado, rapaziada? E há três meses atrás, nós criamos a imagem, tá ligado? Que são três pitbulls, tá ligado? Três cachorros e escrita Amatilha embaixo, tropa. E eu vendo as histórias do Orochi hoje, mano, ele dando a entrevista no PodPá, tá ligado? Ele anunciou lá, mano, o nome da nova gravadora dele, tropa. Por incrível que pareça, rapaziada. Porra, a mesma coisa que a nossa, mano, muito semelhante o nome, tá ligado? E a imagem, tá ligado? Amatilha e a imagem são três cachorros, tá ligado? O que muda é a raça, tá ligado? Mas é a mesma coisa, tropa. Então, peço pra vocês dê uma atenção aí. Marca muito ele lá, tá ligado? E, Orochi, porra, espero tua atenção aí, valeu, mano. Dá uma atenção pra nós aí, mano. Todo respeito mesmo. Valeu, rapaziada. Forte abraço aí, tropa. Contrário, nós estamos até com um projeto novo aí da Amatilha, que é um selo novo que vai vir em parceria com a Main Street pra pegar os amigos da Underground e investimento no trabalho dessa, rapaziada. Foda, vou agradecer. Então, em breve, vocês vão ouvir falar sobre a Amatilha, que é um novo selo que a Main Street tá investindo e tá acreditando em ser moleque, tá ligado? Então, acho que eu... E, bem, qual que é a sua opinião sobre isso? Na minha opinião, a Main Street está errada na forma de agir, independente se copiou ou não, está extremamente errada, né? Não deveria ter tratado os meninos assim, né? Deveria ter conversado, talvez até chamado eles pra conversar lá na própria Main Street, já que eles são do Rio de Janeiro também, né? Porque é uma parada zoada, você trabalhar na parada, você quer a parada, você tá desesperado trabalhando no seu bagulho, e alguém vir e copiar ou fazer igual uma grande gravadora, pô, isso é chato. E o triste é que, claramente, você olha pro Menor Bel, eu não conheço ele, eu não tenho contato com ele, eu não falei com ele nada, mas você olha o vídeo do Menor Bel e você vê que ele tá muito mais ali querendo uma oportunidade, né? Ele canta, sabe quando você tá desesperado? Ah, estou desesperado pro meu bagulho dar certo, tudo mais, né? E ele parece muito mais querer uma oportunidade, né? Um, sei lá, um alô, pelo menos, do Orochi, né? Pelo menos seria legal qualquer coisa, né? E você vê que a Main Street tratou da forma muito ruim o caso, saca? Censurar nunca é uma opção. É mais fácil você dar a sua opinião em cima do que foi dado, mas censurar não é legal. Não acho legal essa parada, acho zoado pra caralho mesmo, muito, saca? Então é isso, família. Agradece. Falou.